Música E ae meus bidos porquês Bom galera é o seguinte Nossa faz um tempo assim que eu não gravo vídeo pro canal É que tipo assim tem uns vídeos que já tava preparado entendeu Então faz um tempinho assim que eu não gravo Então pô saudades saudades é sempre bom estar com vocês É o seguinte Saiu aí o trailer final E o trailer oficial praticamente Porque aquilo que saiu antes foi só um teaser de Merda nenhuma Que é o trailer da terceira temporada De 13 Reasons Why E bom é o seguinte Antes que já venham os ataques Eu já quero dizer sim Eu curti a segunda temporada Na verdade eu curti mais do que a primeira Eu achei muito interessante Eu gostei de todos os episódios Todos foram muito rápidos pra mim Enquanto eu percebi que muitas pessoas acharam lento Ou acharam chato ou desinteressante Eu achei muito interessante Eu tava muito interessado Eu tava toda hora vidrado Eu queria saber o que ia acontecer a cada episódio E eu curti muito E sim Teve aquela cena super mega explosiva No último episódio Que eu não quero rever E eu não vou deixar minha irmã rever Nunca na vida dela E... Exatamente Não deixei minha irmã ver essa série até agora E... Bom... Eu... De uma certa forma acabei Desempolgando da terceira temporada Porque o tempo passa e você praticamente esquece Tá ligado? A primeira temporada foi muito marcante Só que ela podia ter acabado ali Podia Mas eles quiseram fazer dinheiro E fizeram a segunda E eu curti a segunda temporada Eu até fiquei animado pra terceira Quando acabou Mas sabe quando o tempo passa e você esquece Sai o trailer da terceira temporada E eu falei Nossa! Verdade! Né? Tipo Essa série é diferente de quando saiu Trailer de Stranger Things Que tipo Meu Deus! Stranger Things está de volta! Ou Quando saiu o trailer de Demolidor Que eu fiquei mega feliz E aí a Netflix vai lá E cancela Demolidor Em vez de cancelar séries Que já podiam ter acabado há muito tempo Nisso eu concordo Tá ligado? Entre Terceira e Demolidor Demolidor com certeza Entendeu? Mas Mesmo assim O título já dá um spoiler né Que é Quem matou Bryce Walker Então tipo Eu tô triste Eu queria ver esse cara sofrendo Eu queria ver O cara sendo estuprado Na vida Na cadeia Na rua Na onde que for Sai se o cara vai lá e mata ele Você tá me tirando com a minha cara Mas Bom A série agora vai virar algo investigativo Esquece a Hannah A Hannah foi uma temporada Bom Se é o que eles querem fazer Tá bom Nós aceitamos Bom Vamos ver Talvez Seja uma boa temporada né Talvez não tenham cenas tão Né? Da galera ficar pistola Caguei Caguei Eu vou ver mesmo E vai ter vídeo aqui no canal Sobre a terceira temporada Vamos lá Tá perto né 23 de agosto Que sai É isso Bom Vamos lá Pesado Could've done this It's crazy Is it? Bryce Walker Did hurt a lot of people The one he hurt the most Was Jessica Davis Somebody shot Bryce Tyler has a gun What did you tell me? I swear you're not here You don't know everything Okay Clay? You hated Bryce I didn't go in bed I know Bryce or you Do you know anything? I found this Bloody Jensen I didn't do anything But the police think That you did If you need cover I got you Who were you that night, Tony? Can you count for every minute? If you're trying to clear your name You need to look a little closer to home I'm scared I know I should've said something earlier But I have to now This whole fucking world is better without a minute What did you do? Tem isso, hein? Tem isso, hein? Ó, eu não vou mentir Que não me empolgou um pouquinho Bem pouquinho, bem pouquinho Não é nada a nível das outras séries que eu comentei Mas, cara Você é um helicóptero? Gente, então Mano Ó Vamos Como posso dizer? Eu achei muito interessante O fato desse lance investigativo Tá ligado? De quem matou o Bryce Walker E a polícia investigando E que realmente pode ser Qualquer um na série Tá ligado? E os motivos E mesmo assim Alguns que eu não Que poderia não ser Agora, mano Uma coisa que me deixa com raiva O Monte Gomer Foi o cara que praticamente Estuprou o Tyler Naquela cena Da segunda temporada E ele tava ali Ameaçando o Tyler De novo Tipo Velho Primeiro que o Tyler Não faz nada O Tyler Ele continua O mesmo bondão Que ele era Das outras duas temporadas E eu achava que Mesmo ele ficando Daquele jeito Maluco Com a arma Ele ia ser mais doido Agora, tá ligado? Ele poderia ameaçar O cara que Estuprou ele Não Ele tava ali Cagando de medo De novo, meu Tipo Cacilda Tá ligado? Agora O lance do Clay Sofrer e tudo mais Na verdade Um lance que tá Me batendo muito a cabeça De que eu achei Que eles iam muito Bater no ponto De que De crianças terem armas Sabe? Dos adolescentes Poderem ter armas Do que eles podem fazer Com isso Porque foi praticamente O que deu a entender No final da segunda temporada O moleque Cometeu um assassinato Na escola E sabe? Eu queria ver isso Sendo debatido Entendeu? Eu achei que o Tyler Ia virar mó fugitivo Agora Não, ele Pô, ele tava ali na escola Mó de boa Agora, beleza Tem uma polícia Tem uns policiais lá, né? Até porque, meu Deus Essa escola se tornou A escola do momento, né? Porque olha o tanto de coisa Que acontece nela Mas, sabe? Sabe quando parece Tá faltando algo? Tipo assim Realmente dá a entender Só pelo trailer Que eles tão reenchendo Linguiça, tá ligado? Porque já acabou A história da Hannah A segunda temporada Poderia ter acabado Facilmente Se não tivesse tido O lance do Tyler De ele ser estuprado E tudo mais Tá ligado? Então É aquilo, tá ligado? Dá pra ver Que eles tão Enchendo linguiça Mas ao mesmo tempo É uma sacada interessante Tá ligado? Qualquer um pode Ser o assassino Quem é o assassino Provavelmente Alguém que a gente conhece É o assassino Mas eles vão tentar Desprestar Vão tentar fazer coisas Que não são óbvias Vai realmente se tornar Uma série investigativa Eu não sei o que eles vão tomar Porque realmente O Clay superou A Hannah agora E esse é o lance Da primeira e segunda temporada E agora Nada mais vai se tratar da Hannah E beleza Que era meio óbvio isso Mas Sabe? Eu achei que ia se tratar Muito sobre o Tyler Porque ele que foi estuprado Ele que poderia muito bem Se matar agora E fazer umas fitas Ou matar todo mundo Mas Entende? O que eu mais vi Foi arma Porque agora Todo mundo quer se defender Todo mundo ali Aparece com uma arma na mão Sabe? Mas É isso mesmo Que eles querem ensinar Que a gente tem que ter uma arma Pra se defender na vida Tá ligado? É isso que o Bolsonaro Vai querer agora Outra coisa também É o Justin Que tá de novo Brigando com o Clay E sabe? Parece que Uma hora eles são amigos Uma hora eles ficam brigando E beleza Que amigos brigam Mas Sabe quando parece que O Justin Sabe? Não é verdadeiro amigo Do Clay ainda Sabe? Mesmo com toda a relação Desenvolvida Na segunda temporada Que por mim Foi uma das melhores coisas Da temporada É... Sabe? Os dois ainda tão tretando E ele tá aqui Você não sabe de tudo E o Clay ficando com a mesma cara De bobo que ele sempre fica Tá ligado? Não, agora tá começando a dar raiva Dessa cara dele Porque é a mesma cara Tá ligado? E... No final do trailer A gente tem a cena Da menina falando Clay, o que você fez? Só porque ele falou Que o mundo é melhor Sem o Bryce? Ele falou a real Tá ligado? Não tem o que Nossa, será que ele fez alguma coisa? Ele fez uma carinha ali De tipo Culpado Mas ele não fez nada Pode ter certeza Tipo, eles não vão fazer aquela cara Porque ele sempre faz aquela cara E um lance que eu queria comentar Que eu achei muito interessante Reverendo o trailer Foi que A Jéssica uma hora Tá no quarto dela Olhando uma gravadora assim E no fundo dela Dá pra você ver dois posters De Pantera Negra Tipo, eu só queria comentar isso Eu achei muito interessante, né? Porque Pantera Negra foi um filme Que fez sucesso, né? Teve todo um lance racial Pra... As pessoas negras Então é muito legal ver Que eles colocaram isso Tipo, se você parar na cena ali Que ela tá no quarto dela Dá pra você ver dois posters Enormes de Pantera Negra Achei muito legal Então é isso, galera Não tem muito mais o que dizer aqui No final são várias cenas ali Só pra deixar a gente tenso De que qualquer um pode ser culpado E que todo mundo vai se meter em crenco Como todos os adolescentes Se mexem em séries americanas E... Bom Eu vou ver a série Se você... Mano, se você não gostou da segunda temporada Se você odiou... Beleza, cara Não liga Não vê a terceira Não vê a quarta Porque vai ter uma quarta Que vai ser a última, né? Mano, não vê Deixa pra lá Xinga o quanto você quiser Xingar a série Mas quem quiser ver Vai ver, entendeu? Você não vai mudar nada pra pessoa Então... Não veja Se você... Se você tá vendo esse treino E você quiser ver Aí você veja, ué Ué Ficou interessado? Aí você vê Fazer o quê? Vê se ficou bom Ou se continua a mesma bosta Já que se você... Caso você tenha não gostado Da segunda temporada Se você gostou da segunda temporada Estamos aí juntos Para ver a terceira temporada Beleza? Então se você é novo no canal Deixa um like Se inscreva no canal Se você já tá no canal Compartilha pra galera conhecer o canal E se você não gostou desse vídeo Veja outros vídeos Que talvez você possa gostar Comente aí Se você está animado Para a terceira temporada O que você achou da primeira temporada E o que você achou da segunda temporada E... Se você também não tá animado Tá bom Comente aí É, eu perguntei com quão animado você está, né? E fale aí o que você achou do trailer As cenas e tudo mais Quem que você acha que pode ser Sei lá É isso Falou Foda 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 Amor